Olá, tudo bem com você? Meu nome é Priscila, sou educadora do Físico Esportivo do SESC São José dos Campos e hoje estou aqui para dar algumas dicas e orientações para você que trabalha ou estuda em casa. No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre a preparação de um cantinho da sua casa com segurança para você ter uma maior produtividade e qualidade de vida. E aí, vem com a gente? Nossa primeira dica é referente ao local de escolha para realizar seu trabalho ou seus estudos. É importante que seja um local onde tenha uma boa ventilação, uma iluminação suficiente para realizar suas tarefas e também que não haja nenhum tipo de distração. Pessoas passando, som alto de televisão ou de rádio. Então, fique atento. Escolha um local agradável para que você tenha bons resultados. Vamos para a nossa segunda dica, ligações elétricas. Quando estamos trabalhando ou estudando em casa, temos vários equipamentos ligados ali à nossa disposição. Computador, notebook, às vezes até os dois ao mesmo tempo. Tem o celular, quando estou numa reunião ou numa aula online. E, geralmente, todos esses equipamentos ficam ligados numa mesma tomada, como na imagem a seguir. A utilização incorreta desses adaptadores compromete a segurança da sua casa, pois sobrecarrega a rede elétrica. Por isso, fique atento. Nossa terceira dica é sobre mesas e cadeiras que estão disponíveis em casa para o nosso trabalho ou estudos. A seguir, eu mostro algumas adaptações possíveis para que você realize as suas tarefas de forma segura e confortável. Mantenha uma postura ereta na cadeira. Olhe para o centro da tela do computador e, se necessário, faça uma adaptação para elevar o monitor. Pescoço reto e ombros relaxados, mãos e punhos apoiados. Encoste a região lombar na cadeira completamente. Utilize uma almofada ou toalha enrolada nessa região para aproximar do encosto. Não cruze as pernas e mantenha os pés apoiados no chão totalmente. Essa postura vai te ajudar no dia a dia, nas horas de trabalho ou estudos. Quarta dica é sobre rotina. É muito importante que, mesmo trabalhando ou estudando de casa, você defina alguns horários para início e término das atividades, refeições, almoço ou lanches e também algumas pausas durante o dia para se hidratar, para sair um pouco da frente do computador, dar uma alongada. Dessa forma, você vai estar cuidando da sua saúde e, consequentemente, vai conseguir resultados positivos, tanto no trabalho quanto nos estudos. Quinta e última dica, mas não menos importante, momentos com a família. E é isso aí, mesmo trabalhando e estudando o dia todo em casa, é importante que você finalize suas atividades e vá curtir um momento com a sua família. Seja assistindo um filme, lendo um livro, brincando com os pets, enfim, o que você achar melhor. É importante para você, para a sua saúde e para a sua família. Gostaram das dicas? Espero que sim! Então, fique ligado nas redes sociais do SESC São José dos Campos, que outras dicas bem legais estão por ver. Até a próxima! Até a próxima!